Falar a verdade, eu acho que não tô bem Às vezes só as vezes, mas só a ligação Chacalho e boleto, só vendo que você é o bem Segunda semifinal, Lauro vs. Nauê Distrito Federal vs. Paraná, certo? É o Centro-Oeste vs. o Sul Batalha Interestadual aqui, hein, família? Tem conversa? Eu Segunda semifinal da noite, Nauizena vs. Lauro Nauê começa E quem quer batalhar? Boa, grita SANGUE! SANGUE! Vem lá no chat com essa desgraça, hein, vai Vem lá no chat E vai, patrão, vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero dar SANGUE! Vem lá no chat com essa desgraça E o que mais corraça, SANGUE! Aham, na frente o Lauro Do outro lado o dinossauro Mas você não é o sabotagem Mauro Irmão, cê tá ligado, meu amigo, eu vejo você em declínio E agora meu rap, sabota o teu raciocínio É desse jeito, tá legal Eu tô na astral, tipo Timaya, cantando racional E falando em Timaya, cê vai nada e morrer na praia Tá ligado, que é tipo a Babilô e eu quero que caia Mas eu acho que você é um playson Pagou de Timaya, mas tá dançando o passinho do seu Crayson Nessa que eu te mando, irmão, não vem me deixo Agora eu vou matar e o seu ataque eu não deixo Mauro, Mauro, dinossauro Caramba, realmente, cê se acha um bom MC? Atacou o LA só com um ázima clichê E essas não me vai, eu juro que eu nunca ouvi Tranquilão, na batida, tá vendo? É porque enquanto cê tá vendo o batalho chorando, parceiro Eu tô vivendo, então foda-se essa opinião Seu recalcado, pra um bom MC você tá um ótimo jurado Eu sou um jurado, eu sou MC, eu sou o que for Porque eu tô nessa quebrada, mano, e eu faço por amor Irmão, você é mó viagem Se isso aqui não é sua vida, é minha vida Então dá licença, dá passagem Eu dou passagem, trapo não trago a magia Cê faz pra mão com toda essa raiva Amor, eu faço com alegria Irmão, essa situação E você ainda falou que era o Lauro em Curitiba que vendia colchão Amor, faz com alegria, saca só Agora eu mostro pra vocês que ele faz um serviço É isso que não entende essa geração Confunde amor com prazer e não ou o compromisso Na moral, na batida, no rap, é o prazer Não tem problema, eu carrego o prazer no viver Cê tá ligado, no rap, na batida Não adianta, meu amigo, eu tenho o prazer nessa vida Eu tenho o prazer nessa vida, mano Deixa que cê se enxerga Vou quebrar os seus dentes, vai precisar de corega Na moral, no rap, você arrega Eu acho que você não conduz o prazer Só o prazer que te leva Primeiro round certo Na Urizeira atacou Lauro respondeu Então, votação na tela Quero ver quem vai levar o primeiro Nova coleção da Urizeira portando Versão tie-dye Essa é doida Só com os raizeira, hein, mano Da hora, mano Compre lá no nosso site, família Aproveita, mano Tá tendo ainda É limitada essa coleção São poucas peças disponíveis no nosso país E se você é de Portugal Eu sei que tem Tuga aí Aí Tuga Agora é a hora, mano O site da aldeia entrega aí em Portugal, mano Então Quem tá assistindo de Portugal, Estados Unidos, mano É... Japão também entrega, tá ligado? Tem bastante fã no Japão Tem nossos amigos da África, mano Os angolanos Os caras de Moçambique Cabo Verde Tem também os nossos irmãos da África Que assistem bastante PNA Da língua portuguesa Então, mano Bora fortalecer, certo? Vamos que, mano Botamos o Juju no menor Pra falar Tá, porra Puxaram, hein É nóis Só pra mostrar o estilo, família A gente que você nasce com ele Ótimo, irmão Dois novos subs aqui, ó Bontizeira E o Mário Cardoso, mano Se inscreveram pro Prime Obrigado, Bontizeira Ei, Mário Deus abençoe aí, mano Tamo junto São três novos índios Pesados dessa tribo Que incendeia Uuuu Quem começa? Eu começo Boa, boa 1x0 o Naui Lauro, começa! Legal, legal Vamo lá, vamo lá Assim, assim, assim O Naui chega E quer ganhar no balanço Agora sai da zona De conforto E você pede teu descanso Desculpa, nada impede Que eu te mate Você morra Se é balanço Você é ao lado Que é mais leve Na gangorra E ele vai falar Porque ele tem leveza Mas a gente vê Que na rima Ele não tem destreza Esse mano Ele só tem tristeza Eu levo a vida sério Donde eu vim Eu aprendi a ter frieza Blá, 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 blá Eu nem sei o que responder Porque eu olho pra tu e só penso Scooby, cadê você? Eu não lembro na rima Você falou do avanço Você falou do avanço Irmão, você tá ligado Nervoso, vai afogar o ganso E é desse jeito Meu amigo, eu tô na pista Tranquilo no ré Que eu trago outro ponto de vista Desse jeito Você fala de destreza Mas tu não é realeza Eu sou tipo Te encantando Que beleza Você lembra do Scooby, eu entendi Agora eu vou falar pra esse MC Que você viu que cê caou Eu não lembro de personagem infantil Quando eu olho pra sua cara Eu penso O Alves te machucou O Alves me machucou O Alves me machucou Personagem infantil Personagem de terror Tá ligado, meu amigo? Aí, agora você dança Como é que é viver espantando todas as crianças? Eu espanto as crianças Mas esse é o mistério Se eu batalhasse o QLA Eu levaria ele a sério E se o Alves te machucou Se ele te machucou Acho que você que viveu Filme de terror Não tem problema O QLA eu já vou gastando Mas é meu estilo Relaxa que eu tô levando E é desse jeito Pois eu tô aqui na aldeia E eu vou levando estilo E você só levando peia Relaxa que tá levando Relaxa aí meu charato Relaxa que tá levando Gosta mesmo de apanhar Agora eu entendi Porque ele segue no caminho Não foi só o Alves Tem o Zen e tem o Marinho Tem o Zen e o teu Marinho Gosto a situação Eu também sei apanhar Se tu apanhar Tu fica no chão Tá ligado, meu? É um amigo Do rap CB à toa Na uizera fez a primeira escola Do rock balboa Blum, 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 blum Segundo round Sembifinal Laura tá à toa Na ui respondeu Você de casa decide Quem levou o segundo round? Blum, blum Valendo, hein? Bora, galera Bora Pro round familiar Quem começa Quem começa Tu começa Ai, que isso Eu nem sei o que você fez Mandou esse painel bem, velho Só pelo mal caratismo Não, não começa Que a minha terça No rock Tá boloso Gritando Saugue! 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 Na canta de ai, vai Que isso aí? A gente tem ideia, assim ó, assim ó, assim ó Segura o B.A. 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 Sabe meu mano que é o improviso, eu levo a sério, resolvo o mistério, espero que descubra Pra começar, eu não respeito um leão que prende a própria juba, isso mostra meu irmão Que no freestyle você não é bacana, quando prendeu teu sinal de poder perdeu sua autoridade Aqui nessa savana, isso você não me engana, sabe? Qual que é, nessa moral, você não representa a savana e você não vale a queimada do Pantanal Você não vale a queimada do Pantanal, você não tem escudo, você é delinquente Até se confunde, não sabe contar os números, você até lembra muito o nosso presidente Eu não sou presidente, eu não lembro, eu vou te bater de dezembro até dezembro E cê tá ligado meu amigo, você até de parceiro, é o que me chato, me lembra doce novembro E é desse jeito que eu canto, e cê tá ligado, eu sei que você é de Araque, o Charlotte E desde enquanto a opinião do leão se importa com a opinião do suricate Uau, cê pode crê, não adianta meu amigo, esse é o desempenho E cê tá ligado, é o leão, está a sala no suricate, a irmã e não vai passar no Discovery Channel Eu sou o suricate, cê não sabe contar, amigo parceiro é melhor você sentar Tinha mais um, meu amigo, cê não é profissional, eu que vou ter que ensinar a te jurar Pode ensinar a jurar, porque pra começar eu acho que eu tô aqui pra aprender Eu não acho que eu sei de tudo, nem sou senhor da razão, eu sou diferente de você Agora ele fala que eu sou o Ashinin, suricato, lemori e esse é o intuito Se você não é influenciado por mim, responde leão Então por que cê reveste muito? Eu me reveste muito, porque ele não é intuito E eu te bato parceiro um em menos de um minuto E cê tá deitado, cê tá doido, eu sou assim, vou candidatando para vereador E cê tá ligado, minha rima já chegou e agora eu quebro a sua asa Vote, Lauro, meia, 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 pra ter de graça um colchão em casa E aí, mano? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, assim, assim Ele manda as rimas que não tem nada a ver e no final das contas ele acha que é esperto O beat parou, que era pra me dar risada, mas alguém não apertou o play do Carlos Alberto Deixa eu mostrar a parada, posso ser acelerador e eu nem tô preocupado Vou fazer alguma coisa pela minha quebrada, diferente de você que fugiu do seu estado Tá ligado, meu amigo? Agora é melhor você ficar encalado Falador passa mal, falador passa mal, então é melhor você fazer o improvisado É, desse jeito, meu amigo, que eu te mato fazendo a levada a casa de nobre Olha que o Silvio Santos falou que essa aí não foi bem bolada Nossa, que legal, um tanto irritante Você tá ultrapassado, muda, sou bugo, para com o cavalcante Deixa eu te falar dessa parada, irmão, vê se você me explica Agora entendi a tua essência, deixa eu crescer a peruca do tiririca Mas você rimando, eu vou te dar uma dica Não me explica, você tá ligado com o pozica Fica, irmão, e você pior que tá, já fica Vem ali, meu tema, meu amigo do rap Agora é o show do Tom, aquele que é bom Irmão, em número sempre vai bater mais que teu som Vamos pra ser batendo, família, solta a roupa Os bravos Laura atacou, Naui respondeu ao terceiro round Quem será o segundo finalista? Você decide, mano Bora! Uhul Deu bom já? Acabou? Deu bom pra você Espera aí, velho E acabou isso Vamos lá, vamos lá Tá valendo ainda, tá valendo ainda Vai deixar correr o minuto inteiro, gente Naui, segundo finalista da noite Vamos pro Laura aí, quebrada Censa, gente, pra passar um recado aqui em nome da família de rua Muita gente aí não tava conseguindo fazer a inscrição Pra refescagem do Duelo Nacional Que vai ser através do Discord Então a família de rua estendeu as inscrições de refescagem Até o dia 26 de outubro, certo? Tem um critério importante Que tem que ser maior de 18 anos Como que faz pra se inscrever? O link tá no Instagram lá Duelo Nacional A família de rua criou um Instagram Só pro Duelo Nacional desse ano Aí na bio tem o link Você clica, se inscreve E espera receber o e-mail dele Vai rolar sorteio Várias batalhas E tem seis vagas Que a partir dali ainda vão poder colar no Nacional No BRK final do ano E é isso Obrigado a oportunidade aí Amigo, família Tamo junto Desculpa 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 Liga agora Eu sei que não é hora Vai falar a verdade Eu acho que não tô bem Às vezes sozinha Espera só ligação Já paro pro lado Sobrando que você é o bem No BRK final do ano No BRK final do ano